Então, agora vamos a mensagem de Paulo Coelho, a oração que Deus entendia. Andando pelas ruas de São Paulo, recebi de um amigo, Odinho, um conflito chamado Espão de Sagrado. Impresso em quatro cores. No seu antepapel, ele não identificava nenhuma igreja ou culto, apenas trazia uma oração no seu verso. Qual foi a minha surpresa ao ver quem assinava essa oração? Era ele. Então, ela havia sido publicada no início da Bédia dos anos 80, na contracapa de um livro de poesia. Não pensava que resistisse ao tempo, nem que pudesse retornar às minhas mãos de maneira tão misteriosa. Mas quando reli, não me envergonhei do que havia escrito, já que estava naquele conflito e já que acredito em sinais. Achei oportuno reproduzir. Aqui. Espero estimular cada leitor a escrever sua própria prece, pedindo para si mesmo e para os outros a quem que o julga mais importante. Dessa maneira, colocamos uma vibração positiva em nosso coração. E ela há de contagiar tudo o que lhe cerca. Eis a oração. Senhor, protegei as nossas dúvidas, porque a dúvida é uma maneira de casar. É ela quem nos faz crescer, porque nos obriga a olhar sem medo para as muitas respostas de uma mesma pergunta. É para isto que seja possível. Senhor, protegei as nossas decisões, porque a decisão é uma maneira de casar. Dá-nos coragem para, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho e outro. Que o nosso sim seja sempre o sim e o nosso não seja sempre o não. Que, uma vez escolhido o caminho, jamais olharemos para trás. Nem deixamos que nossa alma seja roída pelo rebosso ou para que isso seja possível. Senhor, protegei as nossas aspirações, porque a ação é uma maneira de rezar. Fazer com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós. Mesmo que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco do amor que recebemos. E para isso, seja possível. Senhor, protegei os nossos sonhos, porque, Senhor, é uma maneira de rezar. Fazer com que, independente de nossa idade ou de nossa circunstância, sejamos capazes de manter acesa no coração a chama sagrada da humildade, da esperança, da perseverança. E para que isso seja possível, Senhor, dá-nos sempre o entusiasmo, porque o entusiasmo é uma maneira de rezar. E liga-nos, liga aos céus e à terra, aos homens e às crianças. E nos diz que o desejo é importante e merece o nosso esforço. É ele que nos afirma que tudo é possível, desde que estejamos totalmente comprometidos com o que fazemos. E para isso, seja possível, Senhor, protegei-nos, porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o teu milagre. Que a terra continue transbordando a semente em trigo, que nós continuaremos transmitando o trigo, então. E isso só é possível se tivermos amor. Portanto, nunca deixe na solidão. Portanto, nunca nos deixe na solidão. Dá-nos sempre a tua companhia e a companhia de homens e mulheres que têm dúvidas. Agem, sonhem, sempre agem e vivem como se cada dia fosse totalmente dedicado à tua glória. É isso aí. Põe a mais amor e beijos no seu coração. Agora, antes de nós confirmarmos, conferirmos uma entrevista com Paulo Coelho na sua casa. Vale a pena conferir? Roda a VP. Felicidades. A melhor maneira de servir a Deus é em um bom encontro de seus próprios sonhos. Só quem é feliz é capaz de espalhar felicidade.